Esta morena não sabe o que o dia tem para lhe dar Diz-me que tem namorado mas sem paixão no olhar Tem um risinho pequeno e que só dá de favor Corpo com sede de quente mas que não sente calor Mas que não sente calor Esta morena não dança quando lhe mostro chupim Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim Cabelo negro sem regra, querido em leve, ombro nu Feito de amor no passado e amor que nunca cegou E amor que nunca cegou Morena no fundo quer tempo para ser mulher Morena não sabe o bem, mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem Sei que a noite quer, sonha comigo também Há sítios que ela não usa por não saber que estão cá Há mares que ela não cruza por não ser eu a estar lá É de mim que ela precisa para lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos onde se queira perder Esta morena não chora com o fado negro do mar Nem com o poema de anvil na primeira luz da manhã Sabe de tantos artistas, canta-lhe letras de cor Mas não lhe passam por dentro, não lhes entende o sabor Não lhes entende o sabor Morena no fundo quer que o prazer tenha Morena não sabe o bem, mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vai Sempre que a noite quer, sonha comigo também Estou em senhores e senhores, vou pedir a vossa ajuda para acabar este concerto Esta morena não corre quando a chamo para mim Esta morena não corre quando a chamo para mim Ainda vai sim Ainda estamos a conter Quando eu achava um pra mim, esta vorena no colco, quando eu achava um pra mim. Quando eu achava um pra mim, esta vorena no colco, quando eu achava um pra mim, esta vorena no colco.